Obrigada Sr. Presidente e nestes poucos segundos que me restam, apenas para responder ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, que todos nós conhecemos já a sua habitual narrativa de que todas estas medidas levadas a cabo pelo atual Governo, nomeadamente no que se refere à reposição dos feriados, no que se refere à restituição de alguns direitos, são prejudiciais para as empresas e prejudicam a economia. Enfim, Sr. Deputado, já todos conhecemos essa narrativa, mas faço-lhe uma pergunta muito simples e objetiva. Poderá o Sr. Deputado explicar-nos qual é a relação entre o aumento do salário mínimo e a redução do desemprego? Muito obrigada.